Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge da Hora, eu sou o chefe executivo do Grande Hotel São Pedro. Vou desenvolver uma receita que contém no livro a enciclopédia do chocolate. Nós temos alguns ingredientes básicos, clara de ovo, açúcar, chocolate, o chocolate é 70%, cacau, o creme de leite, o açúcar gelificante, o leite, o xarope de glucose e o café. O processo da calda, eu vou colocar na panela o açúcar comum, o açúcar refinado, o açúcar gelificante, o leite, vou colocar o café expresso e o xarope de glucose. Vou levar isso ao fogo e quando começar a ferver, eu vou desligar. Agora que já ferveu, eu consegui agregar todos os meus ingredientes e vou colocar num recipiente e vou levar para a geladeira. A receita do merengue suíço, eu vou acrescentar num bolo o açúcar, vou acrescentar a clara de ovo, vou misturar todos os ingredientes, vou deixar no manho-maria o tempo suficiente para aquecer a minha clara e o açúcar. Aí vou levar para a batedeira, vou colocar para bater até esfriar essa mistura. A consistência, depois que bater, ele fica completamente cremoso. Próximo prazo da receita, eu vou precisar derreter o meu chocolate que estava em grão. Eu posso derreter isso de duas formas, eu posso derreter num banho-maria ou eu coloco num bolo e levo no micro-ondas na potência média. Então eu derreti o meu chocolate. Tá derretido. Bom, o próximo passo eu vou pegar o creme de leite fresco e vou bater esse creme de leite. Eu posso fazer isso de duas formas. Uma das formas eu posso pegar um batedor de arame ou um fuê e aerar isso ou eu vou colocar na batedeira. O que é importante é que ele precisa ficar levemente aerado como se fosse uma espuma. Então eu vou pegar um pouco do meu creme de leite, vou colocar aqui para misturar com o chocolate. Uma vez que eu incorporei esse creme de leite ao chocolate, eu vou acrescentar essa mistura ao nosso merengue. Então eu trago a composição da receita para cá. E de uma forma delicada eu vou acrescentar todos os ingredientes. E agora eu vou dispor em uma taça e colocar a calda que já fizemos. Eu escolhi para finalizar uma taça. Você pode colocar em uma taça, você pode colocar em um copo ou o refratário que você achar pertinente. Deixa gelar durante duas horas e depois você coloca a calda que fizemos com o caputino. Então apenas você rega a calda por cima. Deixa gelar um pouco mais e serve. Para finalizar a nossa sobremesa, temos três opções. Temos três apresentações diferentes. Uma das opções nós temos em xícaras, que são xícaras que nós já temos em casa, que você inclusive também tem em casa. Uma outra opção é em taça, uma apresentação um pouco mais formal, um prato já montado. Pode ser também em ramecã, como esse aqui. E se você quiser dispor, temos uma outra opção aqui montada em uma apresentação um pouco maior. Tchau. Tchau. Tchau.